Música Veio do Rio de Janeiro Pra conhecer meu rincão Uma mocinha modelo Destas da televisão Me amostrou numa revista Uns retratos que tiram em pelo Cospertense tudo a vista Que me arrepiou os cabelos Diz que é apaixonada Por caralho e por rodeio E tendo uma gineciada E a pregada nos arreios Deu de mão numa guitarra E logo foi abrindo o peito Cantando mais que uma cigarra Mais ou menos deste jeito Piro, 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 rau Piro, 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 ritz Gir body and brown Ai é, piru, rau E quando vem o vez Ela me dizia Tá maneiro esse lance aí, joio Casa com encarça de couro Veio do Rio de Janeiro Pra conhecer meu rincão Uma mocinha modelo Destas da televisão Me amostrou num ar